Oi pessoal, boa noite, boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para o pessoal da Intercultural. Eu sou a Camília, sou representante da Gizma aqui no Brasil, Gizma Business School University. Vou estar com vocês hoje à noite por algum tempinho aí, falando sobre as vantagens de ir para a Alemanha. Que tal a Alemanha? Para a gente conhecer todas as vantagens desse destino para brasileiros. Primeiramente agradeço a atenção de todo mundo, agradeço a participação de todo mundo, para que deixem vocês a par, quem não participou do outro evento. Esse evento é uma colaboração da Intercultural, da Agência Intercultural, com a GUS, que é um grupo de algumas universidades aí que vocês vão ver nos próximos dias, assim como a Gizma faz parte do grupo também. Então eu represento a instituição e a Intercultural depois pode ajudar vocês em todo o percurso até o início das aulas, certo? Então hoje, só para recapitular, falaremos sobre a Alemanha, as vantagens desse destino. E aqui minha conversa com vocês tem dois tempinhos. Tem o tempinho que eu vou falar sobre o destino, sobre a Alemanha e depois eu vou falar sobre a instituição Gizma e as oportunidades que nós oferecemos, tá? Peço que quem já está aqui para ficar até o final, se vocês tiverem dúvidas, o que eu consegui responder, eu vou respondendo, ou se não a gente faz tudo no final para ficar mais organizado, tá certo? Muito obrigada pessoal e vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Pois bem, pessoal, então me apresentando novamente para quem está entrando agora, meu nome é Camille Andranco, represento a Gizma Business School aqui no Brasil. A Gizma possui três campos na Alemanha, em Berlim, Hannover e Hamburgo. Nessa apresentação, nós vamos falar mais sobre os dois destinos mais populares para a Gizma, que é Berlim e Hannover, tá? Para que vocês se situem aí, Berlim tem aproximadamente, quase chegando lá, 4 milhões de habitantes, ainda estamos ali na beira dos 3 milhões de habitantes, e Hannover, apesar de ficar só uma hora e meia de Berlim, de trem, né? É uma cidadezinha com entre 300 e 400 mil habitantes. Não é cidadezinha, né? Numa coisinha do interior, é já considerada uma cidade maior, mas comparado a Berlim, é bem menor. Então aí a gente tem as duas opções, para as pessoas que gostam de grandes centros e para as pessoas que procuram uma cidade um pouco menor, um pouco mais tranquila, tá bom? Então vamos começar. Fatos gerais, o porquê você, o que faz você entender a Alemanha, né? O que falta para a gente entender a Alemanha? Então a Alemanha, para que vocês saibam, é um país formado por 83 milhões de habitantes, pequenininho comparado ao Brasil, comparado a grandes países, né? E para vocês aí se situarem em questões de tamanho geográfico, a Alemanha tem o tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então se vocês forem um dia falar assim, Ah, mas comparado ao Brasil, que tamanho é a Alemanha? É o tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, aproximadamente. Estamos falando do país, da maior potência, né? Do país que é a maior potência mundial da Europa e europeia, e a quarta maior potência mundial. Então quem realmente decidir ir para a Alemanha estudar, vai estar estudando aí numa potência que influencia economicamente toda a Europa, assim como influencia economicamente todo o mundo também. Fronteira com nove países, olha que coisa boa. Então eu sei que quem pensa em Europa, pensa em viajar. Quem vai para a Europa é porque gosta muito de viajar. Então se você gosta de viajar, saiba que se você for para a Alemanha, você já vai ter a facilidade de ir de ônibus, de trem, de carro, para nove países, tá? Esses nove países que estão aí, Dinamarca, Holanda, Bélgica, e assim vai. São esses nove países, tá bom? País acolhedor e multicultural, eu sei que muita gente que está participando aqui ainda acha, por conta daquele passado, não tão passado assim da Alemanha, que a Alemanha é formada por pessoas mais fechadas, mais sérias, o que realmente não acontece 100%. Pessoas sérias, pessoas mais fechadas, nós temos em todos os lugares, e comparado com o brasileiro, sempre é um pouquinho mais, né? A gente que adora abraçar, adora beijar, tá estranhando essa fase de pandemia, mas saibam que a Alemanha, apesar de eles não serem tão acolhedores, assim, de abraçar e beijar igual o brasileiro, é um país bastante acolhedor. Um país que acolheu bastante refugiados depois da guerra, é multicultural. Um terço de Berlim, olha aí, já uma curiosidade para vocês. Um terço de Berlim é formado por pessoas internacionais. Então, quem fala assim, ah, eu tenho medo de ir para a Alemanha e eu não gostar da cultura alemã, o que é impossível, tá, gente? Mas vamos sugerir aí uma situação. Vai para Berlim. Berlim, um terço da população são pessoas estrangeiras, pessoas de todo mundo. Então, vocês vão gostar bastante, tá? E boa parte da população é fluente em inglês, mas a metade do país, outra curiosidade, mas a metade do país é fluente em inglês na Alemanha, tá bom? Então, quem aí fala, ah, mas eu não falo nada de alemão, não tem problema. Você sabe se virar no inglês? Você já vai conseguir se virar muito bem na Alemanha, muito mais do que se você for para qualquer país que fale o inglês com uma primeira língua, sem nada de inglês, tá bom? Então, é uma boa oportunidade para vocês e é legal vocês saberem também, né? Por que a Alemanha? Pessoal, agora é um motivo de eu convencer vocês o porquê da Alemanha e talvez por que não outro destino. A demanda para a mão de obra qualificada da Alemanha é muito grande. A Alemanha, já vou até pegar um aqui, ó. Deixa eu ver. Já vou até riscar esse daqui, cadê? Aqui, que eu já vou falar dele agora. A Alemanha, Berlim mais especificamente, só perde para Londres em número de startups. Berlim é a segunda cidade europeia com maior número de startups, tá bom? Então, vocês vão estar indo para um destino com muita oportunidade de emprego. Para vocês terem uma ideia, o número, né? A porcentagem de desemprego na Alemanha durante a pandemia ficou entre 5,9. Isso fez a Alemanha o terceiro país com menor índice de desemprego no mundo, tá? Se vocês quiserem comparar, é legal a gente comparar. A situação do Brasil é 12% de desemprego. Então, um pouco mais do que o dobro do que a Alemanha, tá? Facilidade de imigração. Então, a Alemanha não quer só que você vá, estude e venha embora. A Alemanha quer que você vá e fique. Nós temos vários tipos de visto que forçam, né? Forçam no bom sentido, lógico, né, pessoal? Mas que convencem vocês a ficar, tá? Então, a gente tem visto de estudo, que dá permissão de trabalho. A gente tem visto depois para a faculdade, que também te dá permissão de trabalho. Depois da faculdade, você ganha mais uma residência temporária para permanecer. Então, a Alemanha é um país que dá muitas oportunidades. Muito mais, às vezes, do que países que são populares para brasileiros, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Grandes empresas multinacionais. Então, para quem não sabe, Adidas, Bayer, Volkswagen, Continental, Ixi, a Tesla. Várias empresas estão sediadas lá em Berlim. A Tesla está construindo, não sei se vocês acompanham o jornal, um centro absurdo de grande lá para gerar também ainda mais empregos. Então, para quem aí tem dúvida de que empresa eu vou ter oportunidade de conhecer ou quem sabe um dia trabalhar. Então, saiba que tem muita multinacional na Alemanha, tá? Para passar para a parte aqui da acadêmica, né, universitária. Universidades públicas, né, gratuitas. Parece redundante, pessoal, público, gratuito, mas não é, tá? Tem país que a gente vai e as universidades públicas são pagas para alunos internacionais. E na Alemanha, não. O brasileiro tem o mesmo direito do que um alemão depois que ele tira o visto de estudante. Então, as universidades serão gratuitas mesmo, tá bom? Permissão de visto temporário pós-formação. Vamos falar isso um pouco mais para frente, mas saibam que todos os alunos que depois que se formam no ensino superior, eles têm até 18 meses para permanecer no país. E é permitido, em alguns casos, o trabalho durante os estudos. E vou explicar tudo isso para vocês também, tá? Deixa eu avançar aqui. E será que essa ferramenta de desenho vai ficar aqui? Ah, aqui. Pronto. Aqui são algumas das empresas que eu disse para vocês, pessoal, para que vocês se familiarizem aí com o logo. Quem conhece a Alemanha, quem tem algum parente, algum amigo, quem tem alguma informação que soube, que ouviu falar, deixa aí para a gente no bate-papo para a gente compartilhar e no final a gente pode ler, tá bom? Agora, uma coisa muito importante. Custo de vida. Eu tenho falado aqui para vocês que nós estamos falando de uma das maiores potências mundiais, da maior potência econômica da Europa. E aí, onde fica o custo de vida? Vocês devem pensar que fica lá nas alturas, né? Para um país ser tão rico assim. Pois é aí que a gente se engana, pessoal. Tanto Berlim quanto o Renover têm um custo bem baixo de vida. Olha aí, vamos comparar o custo médio de vida de Berlim com o de Renover. Uma capital de quase 4 milhões de habitantes com uma cidade de 300 mil. Olha como é parecido. Isso tudo é história, tá? Depois vocês podem dar um Google aí o porquê do custo de vida de Berlim ser baixo. O que aconteceu com Berlim após a queda do muro. Berlim foi uma cidade que se reergueu de maneira fenomenal, de maneira fantástica. É de aplaudir todo o jeito que eles se reconstruíram. Hoje é uma cidade completamente reconstruída. Feliz, alegre, toda pintada, que é a parte cultural toda preservada. E a queda do muro de Berlim, que dividia a Alemanha, a cidade oriental e ocidental, fez com que, depois da queda, fez com que a cidade fosse uma só, né? Obviamente. E isso fez com que o custo, de alguma forma, fez com que o custo de vida da cidade fosse baixo. Então, o que você paga para viver um mês em Berlim, em outras cidades da Europa, você não paga nem o seu aluguel. Então, olha que vantagem você ir para Berlim. Você vai acabar pagando menos para você ter tudo isso. O aluguel, esses R$850,00, que é o mínimo, inclui aluguel, comida, transporte público, a sua internet, o seu seguro médico, que lá é obrigatório. Eles cuidam também da sua saúde. Então, é legal que você compara. E Renovo também, não é que é porque é uma cidade menor, uma cidade que precisa de mais fundos financeiros, que vai ser mais caro também. Olha o custo de vida. Ainda é 100 euros mais barato que Berlim. Então, se vocês pesquisarem aí, procurar preço de aluguel em qualquer outra cidade da Europa famosa, vocês vão ver que o aluguel da cidade é mais caro do que o custo de vida em Berlim ou em Renovo mensal. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês que o custo de vida, apesar de eu ficar repetindo de quão importante economicamente a Alemanha é, o custo de vida é bem tranquilo comparado a outras capitais e outras cidades europeias. Tá bom? Vamos lá. Olha aí um comparativo. Eu sei que todo mundo gosta, pelo menos eu gosto muito de comparativos, então preparei um para vocês. Eu estou comparando cidades populares para brasileiros. Então, eu peguei Berlim na Alemanha, Sydney na Austrália, Toronto no Canadá e Dublin na Irlanda. Comparei aí a passagem aérea, olha a passagem de aérea de todas. Tudo isso está em euro, tá, pessoal? Não está anotadinho aí, mas esse valor é em euro, tá bom? Coloquei o aluguel mensal, quanto você gastaria mais ou menos com aluguel mensal em um quarto individual para um apartamento compartilhado. Transporte público mensal para uma pessoa. Tempo de processo de visto, quanto está levando atualmente. Lógico que fora de pandemia, tudo isso muda. A Alemanha é menos até de um mês, Sydney é rápido, Toronto é mais rápido. Mas o quanto está levando para você poder tirar o visto. Lembrando que, já vou até citar aqui, a Alemanha não é necessário para nós, do Brasil, tirar o visto antes do embarque. Por isso que é tudo rápido, porque a gente só aplica para o visto lá na Alemanha. Então, olha mais uma vantagem, você não precisa ficar esperando aqui no Brasil sair o seu visto, você só vai aplicar depois que você já estiver lá, tá? E comprovação financeira para visto. Isso é uma comprovação financeira que você tem que ter mensal, que eu também vou explicar mais para frente. Olha como tem países que é muito mais popular que a Alemanha e solicita muito mais dinheiro para você. E o preço da cerveja, que eu acho importante. Vocês vão estar na Alemanha, o país da cerveja, Berlim, a cidade que tem no país inteiro, Oktoberfest, mas tem alguns muito famosos também na capital. Então, é bom, curioso para vocês já saberem. Vamos lá. Pessoal, se tiver dúvidas, vocês podem ir enviando, tá bom? Agora vamos falar da Gizma, a instituição, tá? A Gizma Business School, atualmente universidade. Ela é uma união de várias empresas, né? Que se juntaram e ajudaram na construção da Gizma. Então, alguma dessas empresas, vocês já devem ter ouvido falar, que é a Vox, a Continental, a Siemens. Elas, juntamente com outras pessoas, se reuniram na parceria para fundar a Gizma em 1999. Atualmente, a Gizma tem dois departamentos. O departamento de línguas e o departamento de Higher Education, que é a educação superior. Então, vamos lá. Quais são as oportunidades hoje para vocês estudarem na Alemanha? Vocês têm duas oportunidades. Ou você vai estudar um curso chamado Pathway, que é esse curso aqui. Você vai estudar durante entre 44 e 48 semanas, vai aprender o seu alemão e vai fazer a universidade pública ou privada também. Mas em alemão, tá? Então, você fala, olha, eu tenho dinheiro para pagar o meu curso, mas depois eu não quero saber de pagar mais. Eu quero usar o benefício de ter aulas na universidade pública. Maravilha! Você tem essa opção, você estuda alemão com a Gizma durante 44 ou 48 semanas e você depois estuda na graduação na universidade pública. Certo? Já volto aqui para explicar para vocês como funciona. E vocês têm a opção de fazer também, ah, não, eu já tenho inglês, não quero alemão, eu quero ir fazer meu bacharel, eu quero fazer meu mestrado, eu quero fazer meu MBA em inglês lá em Berlim. Bem, ótimo! A Gizma também tem o seu departamento de Higher Education e nós oferecemos todos esses programas para vocês relacionados a marketing, relacionado a business, né, accounting, contabilidade, RH, todas mais voltadas para a área administrativa, vocês vão ter a oportunidade de estudar em inglês na Alemanha. Para essa opção de curso, você já chega com o seu inglês e você não precisa estudar alemão. O benefício é que você ganha o alemão, tá? A gente presenteia vocês com o primeiro nível de alemão gratuito, lógico, se a gente presenteia vai ser gratuito. A gente beneficia vocês, tá bom? Vamos lá, voltando. Camilha, eu quero estudar alemão para fazer uma universidade pública. Como que funciona? Pessoal, quem só tem o ensino médio aí, vamos ver se vocês se reconhecem. Quem só tem o ensino médio aí, vai estudar 44 semanas de UPP. UPP é o nome do programa de alemão que a gente chama, que a gente reconhece como University Pathway Program. Vai estudar 44 semanas de Pathway e vai já para o Student Collegue, que é um ano antes da universidade. Por que esse um ano antes? Porque a Alemanha tem quatro anos de ensino médio. E quantos anos de ensino médio o Brasil tem? Três. Então, a gente faz esse mais um ano antes da graduação para completar os quatro anos que é necessário para a Alemanha e depois vocês ingressam na universidade, que é mais ou menos três anos, tá? Após essa graduação, vocês recebem aí, né, a extensão do visto que eu mencionei de até 18 meses para vocês permanecerem no país trabalhando full time, tá bom? Ah, mas eu tenho pelo menos um ano de faculdade ou eu já tenho faculdade no Brasil. Maravilha! É o mesmo processo. Só que em vez de 44, você vai estudar um pouquinho mais, 48, só que você vai pular aquele ano que é o Student Collegue, é o ano de Foundation, que é para suprir aquele ano que você não tem, tá bom? E também depois vocês conseguem a extensão do visto. Olha aí o Pedro Henrique perguntando. Existem cursos de curta duração? Existem os cursos de férias, que são a partir de duas semanas, tá? Eu não cito muito, porque o nosso forte é oferecer mesmo a parte acadêmica de carreiras, mas você pode escolher entre um curso de curta duração que é a partir de duas semanas. Então, se você vai ter oito semanas de férias ou você vai ter quatro semanas de férias, você pode se inscrever para os nossos programas de férias, que são de duas até quantas semanas você quiser, tá bom? Voltando aqui. Pronto. Então, a mesma coisa, pessoal. Quem já tem faculdade ou pelo menos um ano de faculdade, supri o ano de Student Collegue. Então, vocês eliminam aquele ano de Foundation, tá bom? Quanto custa esse Student Collegue, né? O Student Collegue, pessoal, pode ser público ou privado, assim como é a universidade, e ele custa de 200 a 400 euros semestrais. É o mesmo valor do curso da graduação numa universidade pública, tá? Quando a gente fala que é pública, ela é pública mesmo, ela é gratuita. Você paga de 200 a 400 euros por semestre, que é só uma taxa simbólica de manutenção, tá bom? O nível de entrada é o B2, então são os níveis que vocês vão aprender lá no curso de alemão, e vocês recebem a permissão de trabalho em Berlim. Lembra que eu falei que a gente tem o curso em Berlim em Renover? Em Renover, você não pode trabalhar durante esse curso de alemão. Em Berlim, você pode. Só tem uma regra. Você precisa esperar a virada do ano. Então, se você chega em fevereiro, vamos supor que eu vou semana que vem para a Alemanha, eu vou poder trabalhar em janeiro do ano que vem. E eu chegar em outubro desse ano, eu vou poder trabalhar em janeiro do ano que vem, tá? Então, vocês podem trabalhar em Berlim, só precisa esperar a virada do ano. Mesmo durante o Péfoe, mesmo durante o Estudando Colegre. Durante a universidade, vocês podem trabalhar durante todo o tempo, tá? Mas durante o Péfoe, vocês precisam esperar a virada do ano. Certo? Qual que é o suporte da Gizma? Porque eu disse que não precisa de visto, né? Que vocês vão sendo visto, que vocês precisam fazer graduação. Espera aí, mas como que eu aplico para graduação? Como que eu tiro o meu visto? A Gizma oferece 100% de suporte, tá? Então, você chega no país, você tem até três meses para tirar o seu visto. A Gizma vai te ajudar, isso antes de você embarcar com a sua acomodação, para quando você chegar lá, a gente só unir a sua documentação e aplicar para o visto, tá? Então, a Gizma vai te ajudar com o visto. Ah, mas o visto é em alemão, meu Deus do céu. Não se preocupem, a Gizma vai colocar em ordem todos os seus documentos para que vocês compareçam na entrevista com tudo certo. Então, a gente tem um departamento de visto que vai dar toda a assessoria. Sobre as universidades, também não se assustem. A Gizma ajuda vocês em até cinco candidaturas por aluno, tá? Então, a gente vai pegar cinco universidades para a sua escolha, ou cinco estudantes coletivos, depende do curso que vocês vão fazer, e a Gizma vai aplicar para essas cinco, ou para até cinco instituições que você escolha. Eu posso escolher qualquer uma das 400 universidades públicas da Alemanha, você pode escolher cinco delas e a gente vai ajudar na sua aplicação. O que é essa ajuda? A gente ajuda na documentação, para que você não perca a data de entrega da documentação. Ajuda também nos ensaios para as entrevistas, que lá muitas universidades substituem as provas pelas entrevistas. A gente também ajuda vocês a não perder a data de aplicação, mas no sentido de que vocês tenham toda a documentação necessária, porque lá você aplica um tempo antes de começar as aulas, e você tem um tempo ainda para ser aceito. Então, para que você não perca esse deadline, que a gente chama, esse tempo que você precisa entregar a documentação, é importante que você tenha assistência, e a gente fornece essa assistência para você. Certo? Aqui, só mesmo para que vocês, caráter de informação, nós temos mais de 400 universidades públicas na Alemanha. Aqui eu falei para vocês o valor de 200 a 400 euros por semestre. E, pessoal, a Alemanha tem 10 universidades ranqueadas como as 100 melhores do mundo. Então, do ranking, do número 1 ao 100, 10 são alemãs. No Brasil, nós temos excelentes universidades, mas para que vocês tenham uma ideia, a primeira a aparecer no ranking, se eu não me engano, atualmente, é a USP, e ela aparece depois do número 100. Não é que ela seja ruim, ela é ótima, mas vocês comparam, conseguem entender a diferença? Alemanha, você pode estudar em uma universidade, dentro de um país, que coloca 10 universidades no ranking das 100 melhores. Aqui no Brasil, a gente tem a primeira a aparecer no ranking depois do número 100, depois da 100. Tá bom? Então, é importante que vocês saibam a qualidade acadêmica do país que vocês estão indo estudar também. Certo? Aqui é o salário na Alemanha. Eu coloco esse slide, porque vamos supor que você se forme em finanças. Se você pegar esse valor anual e somar o que você investiu no Péfoe, o que você investiu para você morar no Estudando Colegre, o que você investiu durante essa faculdade, somar tudo e tirar do valor anual do profissional de finanças, ainda sobra um pouco. Ou seja, além da Alemanha te dar oportunidade de você estudar num país que investe muito em educação, você tem o retorno não só educacional, mas você tem o retorno financeiro também. Então, isso é muito importante. E como a gente já viu, com a extensão de visto, depois que vocês terminam a graduação, não é um país que você estuda e vem embora e se vira. É um país que convence você a ficar com aquela extensão de visto. Lá, visto para trabalho é muito mais fácil, não tem tanta burocracia quanto em outros países europeus. Então, se o seu empregador quiser te contratar, ele pode te contratar. Um exemplo. Se eu fosse contratada para ser publicitária no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou tem países na Europa que é até pior, mas vamos lá, ou na Irlanda, eu preciso que o meu empregador precisa aprovar para o governo que ele tentou fazer entrevista com vários nativos, então com vários canadenses, ou americanos, ou irlandeses, e nenhum nativo apresentou a capacidade que ele precisa. Por isso ele vai contratar uma estrangeira para atuar naquele cargo. A Alemanha não tem nada disso. A Alemanha, o cara, quer te contratar, ele te contrata. Não tem nenhuma burocracia. Então, se eu tenho uma startup e olho para você e quero te contratar, pronto, eu assino lá que sou o seu sponsor, você está contratado. Então, lá, as facilidades para que você fique que são muito grandes, tá? Visto, uma coisa muito importante de se falar. Possibilidade de visto. Então, para quem perguntou se existe curso de curta duração, os cursos de até três meses não são necessários a tirada de visto, a emissão do visto. Vocês vão com o visto, né? Sem o visto, que é o como vocês recebem o visto na entrada, que é o de estudante, e vocês podem permanecer 90 dias no país sem precisar aplicar para o visto de estudante, tá bom? Agora, se vocês vão como estudante, né? Vocês vão fazer o PEPO, ou vocês vão fazer o Higher Education conosco, vocês entram no país. A Grisma vai ajudar vocês com toda a documentação necessária. Antes de vocês embarcarem, a gente também lembra vocês dos documentos que a gente vai precisar. Você contrata um seguro-saúde para esses 90 dias, tá? E lógico que depois que você chega lá, você vai acabar tendo que contratar um seguro-saúde nacional, tá? Tudo isso a Grisma vai explicar para vocês, pessoal. Parece um milhão de coisas, mas é muito simples. Porque vocês vão ter o respaldo a todo momento. Agora, a única coisa que é importante, a Grisma solicita uma comprovação financeira. Perdão, não é a Grisma. O governo solicita que vocês provem para eles que vocês têm dinheiro para se manter no país, tá? Então, o que é essa comprovação? Você precisa mostrar para o governo que vocês têm 861 euros por mês para se manter no país. Por, no máximo, um ano. Ou seja, você tem que mostrar para o governo 10.332 euros em conta. Como que é essa demonstração de renda? São dois jeitos. Primeiro, a conta bloqueada. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem empresas parceiras. Eles abrem uma conta bloqueada para vocês e funciona da seguinte forma. Vocês colocam os 10.332, prestem para a valua, na conta bloqueada. E por mês, vocês só podem sacar 861 euros. E o banco libera 861 euros por mês. Lembrando que é muito importante essa informação. Esse dinheiro vocês não pagam a ninguém. É de vocês. Ele só fica bloqueado. E o banco libera 861 euros por mês. Ou se vocês tiverem pai, mãe, padrinho, um patrocinador próximo, eu recomendo que seja próximo, ele pode comprovar pelos últimos seis estratos bancários ou pelos últimos seis onerites, o extrato de uma conta, de um investimento, que eles têm esse valor em conta também. Então, tanto você faz uma conta bloqueada, que é o mais indicado, ou vocês podem ir com um sponsor, que é alguém investindo em vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso aqui, é só colocar aqui também, tá, pessoal? Deixa eu clicar aqui. Eu não estou conseguindo ver mais as perguntas. Então, estou até tentando tirar. Depois eu vejo isso. Vamos lá. Próximo slide. Working Holiday Visa é um visto e é o nome de um programa também muito popular para nós brasileiros. É um programa que, para quem já procurou um intercâmbio no passado, tinha muito no Canadá e era muito popular. E não tem mais. O que é esse programa? Simplesmente você vai estudar e trabalhar na Alemanha por um ano. Você põe um chilinho nas costas, vai para a Alemanha, estuda e trabalha um ano e volta para o Brasil. É esse o programa, tá bom? Quem pode fazer o programa? Quem tem entre 18 e 30 anos? Quem nunca participou desse programa antes? É uma vez na vida só. A comprovação financeira, lembra que eu falei do 10.332 euros? Para esse programa é bem menor. É 2.400 euros. Quem tem um seguro saúde? E tem que fazer para a gente uma carta motivacional e um currículo. Pronto. Se você preenche esses requisitos, você pode participar do programa, tá? Quanto tempo demora o visto? Olha que interessante. Esse é o único visto. Lembra que eu falei que na Alemanha não precisa de visto, vocês vão sem visto? Pois é. Esse é o único visto que vocês precisam aplicar do Brasil. E o tempo de trâmite dele é de no mínimo 4 semanas. Então a gente recomenda que vocês apliquem umas 12 semanas antes, tá? Quem pode aplicar esse visto, É só no Brasil, tá? Nacionais, quem está brasileiro, que está no Brasil, ele não pode ser aplicado. Ah, eu sou brasileira e estou na Irlanda. Posso aplicar? Não. Você precisa dar uma passadinha aqui antes para aplicar. E são mil vistos por ano e não pode levar familiares. Então se eu quero ir com o meu marido, se eu quero ir com o meu namorado, se eu quero ir com o meu primo, minha amiga, eu preciso que todo mundo tire um visto. São vistos individuais. Ele não tem dependentes para esse visto, tá? E como que funciona? Aqui está mínimo 4 semanas de alemão, mas na verdade são 16 semanas. O que acontece? Para quem não fala nada de alemão, precisa contratar pelo menos 16 semanas de curso, tá? Então vamos lá. Eu não falo nada de alemão. Eu preciso contratar pelo menos 16 semanas. Não é máximo 16 semanas, tá gente? Se você não fala alemão e quer sair de lá com alemão fluente, você pode contratar um ano de alemão. É mínimo 16 semanas, para quem não fala alemão. E o que acontece? Você chega e contrata as 16 semanas, você pode trabalhar part-time por um ano. Então você vai ter um ano para trabalhar no país. E a Gisma, lembra que eu falei que a gente tem todas aquelas empresas parceiras? Eu vou até mostrar uma foto aqui para vocês. Deixa eu voltar. Aqui as empresas parceiras atuais da Gisma, então Nissan, BMW, Google, Bassi, todas essas empresas, mas outras ONGs também. A gente forma um centro de carreiras dentro da Gisma. O que acontece? Quando vocês atingirem o nível A2 do alemão, vocês vão ter oportunidade de fazer até 3 entrevistas. Então como funciona? A gente vai agendar uma entrevista para vocês, não passei, agenda outra, não passei, a gente agenda uma outra. O que são essas entrevistas? São estágios não remunerados e curtos, tá? Não é um estágio de um ano remunerado, não. É um estágio de mais ou menos 4 a 12 semanas não remunerado, mas para que a gente saiba que você teve uma experiência em uma empresa local. Uma coisa é você colocar no currículo que estudou fora, poxa, isso já agrega demais. Mas colocar que você estudou fora e estagiou em uma empresa local, mil vezes melhor. Então nós temos esse centro de carreiras, e nós fornecemos esses estágios, lógico que depende do desempenho de vocês nos entrevistas, mas que vocês podem atuar em alguma empresa ou ONG parceira, tá? Não é que todo mundo vai trabalhar na Google, tá, gente? Não estou prometendo isso, estou prometendo que nós temos empresas parceiras, e a gente ajuda com vocês na colocação das entrevistas. Outra coisa, a gente ajuda vocês para a entrevista, então a gente oferece workshop, ensaios para que vocês ensaiam a entrevista e consigam se sair melhor, tá bom? Fora isso, né? Paralelo a isso, vocês podem arranjar emprego aonde vocês quiserem, tá bom? Não tem problema nenhum. Ah, eu quero, eu não falo nada de alemão, falo no inglês, eu vim aqui para ter uma experiência no país, não quero estágio. Poxa, vai trabalhar em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Vocês escolhem. A única regra é que vocês não podem trabalhar mais de seis meses no mesmo empregador, tá bom? E, pessoal, é um ambiente universitário, tá? Então, dentro da nossa escola, da Gisma, vai ter as pessoas que vão estar estudando o curso de férias, vão ter as pessoas que vão estar estudando o Working Holiday, que é o programa que eu acabei de explicar, e vão ter as pessoas que vão estar estudando o Higher Education, que é a nossa faculdade, tá? Então, vocês podem cruzar ali com analistas, diretores e vários outros cargos das empresas que eu citei para vocês, porque é uma forma delas serem parceiras da Gisma. Elas enviam os funcionários internacionais delas para estudar conosco, o MBA ou o mestrado. Então, você vai estar no mesmo ambiente que esse pessoal, certo? Aqui são algumas empresas parceiras também que a gente faz a colocação de estágio. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui a caixa de perguntas. Eu não estou conseguindo... Deixa eu... Aqui, acho que agora foi. Deixa eu só puxar aqui, aqui. Vamos lá, desde o começo. Com a pandemia, está tendo aulas presenciais? Priscila, estava sim, tá? Até dezembro. E agora, com um pouco do aumento dos casos, a gente, na Alemanha, foi decretado o lockdown. Antes já tinha sido decretado, mas as escolas funcionavam. Agora parou tudo, nossas aulas estão online. Ah, é, pessoal, esqueci de mencionar. Os nossos cursos são oferecidos online, tá bom? Então, não tem problema se vocês quiserem estudar online conosco. O único que não dá para estudar online é o Working Holiday, que está temporariamente suspenso a emissão do visto por conta da pandemia, mas o que não tem problema nenhum também, tá? Porque assim que reabrir, vocês podem tirar. Então, vocês podem fechar o programa e ir lá no segundo semestre, ou para o ano que vem, assim que reabrir, vocês já podem embarcar. Mas a gente está tendo os cursos online, tá bom? Os presenciais estão suspensos. Vamos ver se aí, dia 17, né, que é o novo pronunciamento, agora com a vacinação, se as coisas melhoram para o nosso lado, tá bom? Eu posso começar a estudar sem ter o visto? Sim, claro. Você entra na Alemanha sem visto, tá, Franciano? Você vai tirar o visto assim que você entra na Alemanha, mas pode ser que você comece o seu curso antes de sair o seu visto. Então, não tem problema nenhum. Você pode, sim, começar o seu curso antes de ter o visto, tá? Existem cursos de curta duração. Obrigada, Camila e Priscila, de nada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir pela ordem, né? Para quem já vai se formar na faculdade aqui no Brasil, quais as opções? Marcela, você pode aplicar em inglês para algum Master ou algum MBA nosso em inglês, tá? Ou você pode aplicar para o Pathway, que é o curso de 48 semanas de alemão, e depois você aplica para uma pós ou para uma nova graduação em alemão em uma universidade pública. Então, são essas duas opções. Ou fazer uma pós, um MBA, um Master em inglês conosco, ou estudar o alemão e fazer uma pós, ou MBA, ou um mestrado em alemão, tá? Se eu for aprovado para estudar, minha filha pode fazer ensino médio na Alemanha? Ela vai para o último ano do ensino médio. Então, se ela não teria problema nenhum você levar a sua filha, porém, ela já precisaria ter um pouco do alemão. Então, o que eu recomendo? Vocês duas começarem o programa online aqui do Brasil, você, o Pathway, e ela começa o curso também. Ela pode fazer o Pathway, não tem problema nenhum. E ela pode até terminar o ensino médio aqui, em paralelo, aprendendo, porque as nossas aulas, por conta do curso horário, é bem dinâmico. Vocês duas podem ir estudando aqui do Brasil. Quando vocês forem para lá, vocês já vão com o visto do Higher Education. Então, é muito mais fácil para vocês duas. Porque a sua filha pode estudar no ensino médio lá, não tem problema. Só que ela já vai precisar de um certo nível de alemão, tá bom? Mas tem opção sim, procura a intercultural que eles ajudam vocês. Não pode trabalhar enquanto faz o Pathway? A Alana pode trabalhar, mas você tem que esperar virado do ano. Então, se você precisa trabalhar, eu recomendo que você chegue lá por meados de outubro, assim você já começa a trabalhar em janeiro, tá? Por quê? Não importa se você chegou em janeiro ou em outubro, você só pode trabalhar no ano seguinte, a partir do janeiro do ano seguinte. Entendeu? Se não entendeu, escreve aí, por favor. Como é a alocação no mercado com o MBA? O alemão é necessário? Guilherme, se você tiver o alemão, tudo é mais fácil. É a primeira língua. Mas tem muita startup lá que funciona só com inglês. Muita mesmo. Para você ter uma ideia, dentro do nosso programa de MBA, nós temos alguns cursos que você pode contratar a parte, que é certificado pelo Alibaba e pela Amazon. Nós temos muitas boas colocações dos nossos alunos formandos do MBA e também no mestrado. Então, se o seu medo é carreira, pode ficar tranquilo, tá? Mas o que eu te recomendo? Você faz o MBA em inglês, você vai ganhar da gente o primeiro nível de alemão. Com o dinheiro que você for trabalhando lá enquanto seu MBA, você termina de pagar o seu curso de alemão, e aí quando você formar, você já vai ter a segunda língua, tá bom? Então, isso é super tranquilo. Eu sou a terceira língua, né? O português, o inglês e daí o alemão. Mas a colocação no mercado de trabalho para o MBA é excelente, ainda mais com essas nossas certificações extras, tá bom? Eu já estudo alemão. Mesmo assim, eu preciso fazer o programa de alemão. Marcela, ótima pergunta. Se você já tem alemão, você vai fazer uma provinha nossa. Falo provinha, mas é uma prova séria, tá, pessoal? Para nivelar o seu alemão. Se você já tiver, por exemplo, o A2 de alemão, obviamente você não vai precisar das 44 semanas, você vai precisar de menos. Então, faz a prova, procura a intercultural, fala que você quer fazer essa prova, e daí eles me mandam, e a gente já consegue ter uma ideia de quantas semanas você vai precisar fazer. Mas, obviamente, se você já tem algum nível de alemão, você não precisa fazer o curso completo. Você pode reduzir, tá bom? Curso de pós-graduação também aplica essa necessidade de virar o ano para poder trabalhar? Não. O curso de pós-graduação, gente, só o PEP foi que é o curso de línguas voltadas para a área acadêmica que precisa dessa regra de virar o ano. Qualquer outro. O Higher Education, a pós-graduação, o MBA, o bacharel, vocês podem aplicar para o piso de trabalho assim que vocês iniciam o curso. Tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. Outra coisa, me formo em engenharia mecânica. O pós-daguismo seria só em business? Sim, Marcela, os daguismos são em business. Meus colegas talvez tenham para te oferecer, procura intercultural. Mas nada impede você também de estudar o alemão e fazer uma pós mais voltada para a área de, ainda mais no campo, porque lá tem muito campo, uma pós, uma universidade pública. Se não, você pode fazer uma nossa, se você quiser a nossa, você pode fazer voltada para a área de negócios ou algo relacionado a pessoas. mas também é uma boa no mercado de hoje você ter essas duas vertentes, né? É isso, pessoal. Alguma outra dúvida? Enquanto eu dou tempo aí, se vocês tiverem mais dúvidas para escrever, lembrando vocês, isso é uma semana, né? Algumas semanas de parceria da GUS, que é o grupo GUS de universidades com a Intercultural. Então, vou ter aqui escolas da Alemanha, escolas do Canadá. Eu peço que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês enviem. Para a Intercultural, eles vão fazer todo o atendimento com vocês, tá? Então, vocês conseguem saber ter valores, ter certinho a data de início, vocês conseguem ter tudo muito certinho junto com a Intercultural. Eu a represento a escola. Então, comigo vocês vão ter essas informações. Mas com a Intercultural, vocês podem ter o atendimento completo, tá bom? Wanderson, valores é com a Intercultural, tá? Mas eu posso te garantir que talvez uma pós ou a graduação também no exterior, seja até mais barato do que no Brasil na escola particular, numa universidade particular. Mas os cursos de graduação disponíveis são voltados para a área de negócios. Deixa eu colocar aqui para você. Coloco já. Aqui, ó. Todos voltados para a área de negócio. Também tem alguns voltados para finanças, né? Que não deixa de ser. Voltados também para o TI. Então, você consegue ter essa noção lendo aí os nossos cursos. Tudo tem no nosso site também, tá bom? E daí valores vocês podem checar com a Intercultural. Pessoal, alguma outra dúvida? Vou dar mais um minutinho para vocês. Peço que quem ficou com dúvida ou quem quer orçamento, quem quer saber mais, procure a Intercultural. Entre no site da Intercultural ou mande um direct no Instagram ou ligue, joga no Google. Vem a Intercultural mais próxima de você porque tem várias espalhadas no Brasil. Procure a mais perto de você. Entre em contato para eles mandarem valores. Eu tenho contato direto com os escritórios da Intercultural. Então, se ficar alguma dúvida, se eu precisar participar do atendimento, vou participar também e fazer tudo com vocês até o momento de vocês estarem na escola. Tá bom? Pessoal, é isso então. Acredito que acabou as dúvidas, né? Agradeço a participação de todo mundo nessa quase uma horinha juntos. Foi muito bom estar com todos vocês. E o que vocês precisarem de mim e da Intercultural estamos à disposição. Tá bom? Aí, Suiane mandou uma dúvida de última hora. Caso eu seja contatada por uma empresa na Alemanha, eu ganho um visto permanente? Suiane, você ganhou visto de um sponsor, né? Você vai ser esponsoriada para trabalhar. Mas depois de alguns anos, isso é um papo muito além. Mas só para que você saiba, depois de uns anos contribuindo para os impostos alemães, né? Você pode aplicar para uma residência futuramente, né? Você não vai depender nem de mais contratantes, tá? Então, isso é um papo um pouco mais complexo. Mas saiba que depois de um tempo, você pode aplicar aí para a sua residência, que você não vai depender mais de contratante. Mas você sim, você pode receber um visto de trabalho e se manter no coelho até o momento de você aplicar. Para aplicar para a sua residência, tá bom? Pessoal, é isso. Foi ótimo estar com vocês. Um beijo grande. Até a próxima. E mande lá o recadinho para a Efe Cultural Sobreguizas, tá bom? Um abraço. E aí 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 E aí